Música Saudações em Cristo, queridos e amados, vos saúdo com a paz do Senhor, com a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal Bíblia e Foco, falando com vocês o pastor Levi Longarai. Acionar os sinos das notificações é importante, comentar, compartilhar e deixar o like fixado no começo do vídeo para que os vídeos do canal Bíblia e Foco subam na plataforma no YouTube. Vídeos esses que estão com 500, 600 visualizações, que era para ter milhões de visualizações, mas infelizmente o povo de Deus prova que não ama a palavra. O povo de Deus prova que gosta de aberração e de seguir conversas fiadas. Não adianta, irmão, porque contra fato não há argumento. E eu às vezes fico olhando os vídeos na internet de pessoas sem conhecimento, sem base doutrinária, sem conhecimento espiritual, nem teológico, nem de Bíblia, fica galgando milhões de visualizações em vídeos de verdadeiras aberrações e mentiras, enquanto que vídeos dotados do conhecimento da palavra de Deus muitas das vezes não têm as visualizações que lhes eram cabíveis e merecidas. Mas infelizmente nós estamos no tempo do fim e isto é muito óbvio que ia acontecer. Eu quero falar com vocês, meus irmãos, sobre como criar filhos e lapidar a vida de nossos filhos. Eu tenho três, três filhos abençoados, a menina com 20, um menino com 15 e um menino com 5. E pela infinita graça e misericórdia, até o presente momento estão dando frutos aí e eu acredito que Deus vai continuar os guiando por aquilo que eles já receberam da palavra de Deus, o temor da palavra de Deus traz a sabedoria. Nós sabemos que o temor da palavra de Deus é o princípio de toda sabedoria. Se nós tememos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra, a palavra de Deus vai gerar o temor e o temor vai gerar a sabedoria nos corações deles. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que administrar uma casa e criar filhos não é fácil. Se você está achando que é fácil, eu fiz um vídeo para o outro canal, o canal Passando da Limpo, que é o meu canal secundário, sobre métodos contraceptivos. Você pode ter o número de filhos que você quiser. Eu não sou contra nem a favor, eu não estabeleço se alguém quer ter 5, 10 ou 15 filhos. Cada um faça o que bem entender, porque é vocês que vão prestar conta dos vossos filhos diante de Deus. Mas eu quero vos ensinar como é que cria esses filhos e como é que vamos lapidar esses filhos. É óbvio que em uma breve mensagem, algumas coisas, mas são tantas, mas eu quero só vos ajudar numa pequena parcela de como lidar com seus filhos. Se você lidar de uma forma diferente, você não vai ter filhos bons, meus irmãos. Não, de forma alguma. Tem pessoas que em nome do evangelho, em nome da palavra, afastam seus filhos de si, em vez de aproximá-los de si. Para você aproximar os seus filhos de você, você tem que ser uma luz muito forte dentro de casa. Você tem que ser uma luz como de um farol que puxa navios em alto mar. Você tem que ser a maior luz no meio das luzes na sua casa, para que os seus filhos vejam luz em você, luz da palavra e sigam você. Porque se você não for luz, como que eles vão seguir você? Então você precisa ser luz. Conheça seu filho de verdade. Eu vou fazer uma pergunta, você conhece seu filho de verdade? Eu conheço meus filhos um por um, de verdade. Eu sei como chegar e sei como orientar, porque eu conheço os meus filhos um por um, até porque eu criei, eu troquei a fralda deles. Eu estive presente em todas as circunstâncias, no primeiro dia de aula. Eu estive presente nos primeiros momentos difíceis da vida da minha menina, da vida dos meus filhos. Eu estou sempre junto, tentando estar presente. Então eu conheço meus filhos. Então você precisa ser, em primeiro lugar, para criar e lapidar o seu filho, conhecer ele de verdade, tá certo? Então conhecendo os nossos filhos de verdade. Em primeiro lugar, não tente disfarçar seus defeitos ou falhas de caráter. Não queira ser um pai falso, dúbio. Na frente dos filhos é uma coisa, longe dos filhos é outra. Seja o que você é em tudo que é lugar. Eu, se eu chegar no pátio agora e eu quiser virar uma cambalhota, eu viro. E tem alguém achando que... Você não me conhece, irmão. Você pensa que me conhece. Eu, se eu tiver que chegar ali e dar gargalhada e brincar com eles e correr atrás de um, e colocar um nas costas e rolar no pátio, eu faço. Eu sou o que eu sou. Eu não sou uma pessoa de dúbio caráter. Na casa eu sou uma coisa, fora outra. Eu sou o que sou em tudo que é lugar. Então, não tente disfarçar seus defeitos e falhas na frente dos seus filhos. Não seja mentiroso na frente dos seus filhos. Os seus filhos vão estar observando. Não enganem na frente dos seus filhos. Peça perdão para os seus filhos. Faça as coisas corretas. Seja um homem na frente dos seus filhos e o mesmo homem que você é na frente dos seus filhos, na frente, em meio à sociedade. Que os seus filhos vão estar olhando para isso. Isso vai somar muito no caráter de criar os seus filhos e lapidar a vida dos seus filhos. Está certo? Conheça-os e ame-o como ele é. O seu filho precisa ser amado como ele é. Se você fez tudo certo e tem algum filho aí que não está dando 100% retorno, continue amando ele. Continue dando exemplo que você sempre foi exemplo. Porque quem está desviado da rota, ele um dia mais cedo ou mais tarde, ele vem para a rota e ele vai saber que você é verdadeiramente um homem ou uma mulher de caráter. Se ele se perder um pouco da rota, continue amando seu filho, educando, ensinando e orientando da maneira correta que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que voltar para a rota. Porque ele aprendeu de você uma vida de caráter. Está certo? Outra coisa, conheça o seu filho de verdade. Procure saber qual é o desejo de seu filho. Pergunte, converse com os seus filhos, investigue os seus filhos de uma forma sábia. Você quer ver um filho ficar bem aberto, convide ele para comprar um tênis para ele. Saia com ele, dê uma volta com ele. Ande com ele, ensine ele a dirigir. Vá para o interior, já ensine ali dos 15, 16 anos. Já comece a ensinar ele a dirigir. Nem que ele não ande em lugar nenhum com você, mas está aprendendo. Quando chegar aos 18, já está pronto e hábil para tirar a carteira. Ajude seu filho, converse com ele, oriente ele, ensine ele, brinque com ele, saia com ele, coma com ele, beba com ele, faça as coisas com ele. Você precisa conhecer os seus filhos. Procure saber qual é o desejo dele. E no meio dessas saídas para comer, para beber um guaraná, para beber uma água com ele, dar uma volta com ele no shopping, num lugar, comprar uma camisa para ele, você já vai perguntando qual é o seu desejo, o que você sonha. Você já vai investigando e vai moldando o caráter e já vai sabendo. É para onde os seus filhos estão caminhando. Vocês estão entendendo? Quanto mais o conhecemos, mais podemos ajudá-lo, compreendê-lo e, se necessário, corrigir. Isso está em Mateus 7, do 16, do 11 e 27. Vocês podem ler em casa. Então, meus irmãos, conheça eles para que você possa... Eu, por exemplo, a minha filha mais velha, eu conheço ela nos pormenores. Então, é muito fácil de eu ganhar ela na conversa, orientando ela dentro da palavra, porque eu conheço os meus filhos. Então, você precisa conhecer os seus filhos. O meu pequenininho de 5 anos, eu já sei como é que é o caráter dele, já está se formando. Eu já conheço bem eles. Então, é fácil você, conhecendo os seus filhos, de orientar. Não seja aquele pai distante, meu irmão. Se você vive no interior, não deixe seu filho ficar o dia todo na rua e você não tem conhecimento dele. Não é que ele não possa ir para a rua brincar, mas eu estou dizendo que você tenha conhecimento com os seus filhos. Conheça os seus filhos. Assim, você vai poder criar os seus filhos melhor e você vai poder lapidar a vida dos seus filhos. Assim, nós vamos poder lapidar melhor a vida dos nossos filhos. E não esqueça, nesse primeiro tópico daquilo que eu lhe falei, não seja duas pessoas. Os filhos da gente, eles estão observando. Meu filho, por exemplo, de 15 anos, ele está sempre me observando. E quando eu erro, ele fala, pai, como é que foi isso? Aí eu digo, não, verdadeiramente eu estou errado, eu errei nisso aí. E as coisas não é assim, não, errei. Então, você tem que assumir diante dos seus filhos quando você erra. Não vai achar que você está sempre certo. Às vezes, nossos filhos estão certos e nós estamos errados. Então, outra coisa, não seja um homem de um caráter na frente do filho e de um caráter distante do filho. Não seja um homem perto da esposa e um homem distante da esposa. E em segundo lugar, para que nós possamos criar e lapidar bem nossos filhos, converse com o seu filho. Converse, tenha diálogo com ele. Abra o coração. Converse com os seus filhos. Seja amigo dos seus filhos. Dedique tempo para conversar com o seu filho. Ouça o seu filho. Isso está em Deuteronômio 11, 19. Ouça o seu filho. Converse com o seu filho. Dialogue com o seu filho. Pergunte para ele como é que está a aula. Eu sempre perguntando. Como é que está a aula, meu filho? Como é que foi a aula hoje? Como é que estão as coisas lá aqui? E transpareça para ele que ele tem liberdade de falar tudo com você. Não vai fazer o seu filho ter medo de você. Você fazer com que ele tenha medo. Porque ele não vai abrir o coração. Você nunca vai saber dos problemas dele. Então, se transmita para o seu filho confiança que ele possa abrir o coração com você. Para que você possa aconselhá-lo. Como eu já aconselhei muito o meu filho. Ela agora partiu para o segundo, para o ensino médio. Primeiro ano do ensino médio. E eu sempre ajudando ele. A dificuldade que eu tinha com os meninos. A minha menina sempre ajudando ela. Abrindo o coração comigo nas dificuldades que ela tinha com as meninas. Enfim, na aula e tudo. Então, seja uma pessoa que venha dialogar com seus filhos. Converse e ouça ele. Mas ouça. Abre o coração. Se for possível, vocês são dois. São um pai e filho. E o seu filho já está grande. Caminha com ele. Faça a caminhada com ele. Se ele concordar em andar com você. Se ele não concordar e quiser andar sozinho. Problema dele na caminhada. Mas se vocês puderem unir as coisas. Ande sempre junto. Converse. Convide para comprar um tênis. Agrade o seu filho. Na idade de 15, 16 anos. Precisa ser muito agraciado. Agradado. Porque eles estão formando o seu caráter de homem. E tudo que você der para o seu filho de 13 a 16 anos. Vai ficar impregnado na cabeça dele. Ele vai se lembrar para o resto da vida. Meu pai me deu um aparelho para mim. Chegou a hora do meu pai me dar um aparelho. Meu pai me deu um notebook para me estudar. Meu pai me deu isso. Me deu aquilo. Meu pai me deu um jogo de lápis extraordinário. Para mim fazer desenho. O meu filho. Um dia a minha mulher ficou pirada comigo. Que eu comprei um jogo de lápis. Eu nunca falei aquilo. Alguém vai dizer. Por que o irmão fez isso? Eu gastei muito caro. Uma pasta de material de pintura. E a minha esposa disse. Ah Levi. Por dia nós estamos um pouco apertados. Mas eu senti. Deus me mandou fazer aquilo. Deus me autorizou. E eu fiz aquilo. E ele saiu na alegria tão grande. E ele pintou e começou a desenhar. Que ele é um desenhista. Um exímio desenhista. E ele ganhou o concurso de melhor desenhista da cidade. E o prefeito entregou nas mãos dele o prêmio. Numa premiação. E os folders do desenho dele estão espalhados por toda a cidade. Quer dizer. Por causa daquele conjunto de lápis que eu dei meus irmãos. Então incentive os seus filhos. Ajude os seus filhos. Converse com os seus filhos. Participe com os seus filhos. E tudo que você investir na vida dos seus filhos. Eu te garanto que você vai ter retorno. E você vai estar. Tudo que é. Claro. Tudo que é digno de frutos. De. Dignos diante de Deus. Você não vai investir em coisas erradas. É claro. Mas então meus irmãos. Mesmo que as atitudes dele não sejam agradáveis ou corretas. Procure conversar com ele. Entender o porquê de suas atitudes. Se você perceber que eles estão um pouco meio que desorientado. Meio de cabeça dura. Acordaram como diz o gaúcho com os pés de fora. Não dormiram bem. Tente conversar. E se eles não quiser abrir o coração. Respeite. Depois você volta de novo. Mas tente descobrir o porquê das coisas. E ajude. Lapidar os seus filhos. Aconselhe os seus filhos. Não chegue brigando com os seus filhos. Se os seus filhos. Deus te deu filhos bons meus irmãos. Meus irmãos. Seus filhos são bons. Seus filhos não estão nas drogas. Seus filhos. As suas filhas estão dentro de casa. Abençoadas. Às vezes nós jogamos fora uma menina. Só porque não lava um prato. Eu sei que toda menina deve ajudar a mãe. Mas tem meninas que não ajudam. E às vezes são meninas boas. Que no futuro vão ser profissionais. Vão trabalhar. Vão ajudar a família. Então tenha paciência. Tente levar ela a lavar uma louça com carinho. Tente levar ela. A fazer as coisas com carinho. Se você perceber que não tem como fazer aquilo ali acontecer. Largue de mão naquele aspecto. E tente de uma outra forma. Contornar as coisas. Eu tenho certeza. Que Deus vai abençoar a tua família. Agora se você levar na ponta de faca. Se você levar no pontapé. Na briga as pequenas causas. Você vai arrumar uma confusão familiar. Uma destruição do teu lar. Que você não tem noção do rombo. Do furo da bala que vai ficar. Então Deus quer te dar. Através do canal Bíblia em Foco. Sabedoria. Entendimento. Para através da palavra de Deus. Da santificação ambiente. Você ganhar a sua família. Você lapidar os seus filhos. Por isso que tem pessoas que não tem mais esposa consigo. Não tem mais filhos consigo. Não tem mais nada. Eu tenho uma alegria tão grande. Minha filha esse dia está dizendo. Pai. Se eu ganhar aumento. Eu vou aumentar a tua casa. Eu tenho um chalé muito pequeno. Eu nunca tive condições. Sempre vivendo para a obra. E eu fiquei. Quase chorei de alegria. De ver. Eu ouvi aquilo. Você entende? Então meu Deus. Quer dizer. Aquela criança que eu ensinei. Que eu carreguei. Que sofreu comigo. No evangelho. Que foi humilhada comigo. Em meio a tantas igrejas. Hoje está me dizendo uma palavra dessa. Então crie seus filhos. O meu filho. Ele diz o seguinte. Eu quero casar. Eu quero morar aqui perto de ti. Pai. Eu quero. Eu digo. Mas filhos. A tua esposa de repente não vai aceitar. Cada um tem uma direção. Não. Mas a minha esposa. Em nome de Jesus vai aceitar. Porque ela vai te amar. E eu quero ficar aqui perto de ti. E eu quero vir almoçar. E todo dia. Meio dia. Contigo. Então irmãos. Imagina irmãos. Como é que fica o teu coração. Você ama os seus filhos? Ajude a lapidar a vida dos seus filhos. Ouça os seus filhos. Eu só de falar. Já meu coração se enche. De uma forma que já fica difícil. Até de pregar. Porque a minha voz embarga. Mas o bem maior que Deus te deu foi a sua família. A família é a primeira instituição divina de Deus na terra. Honre a sua família. Respeite a sua esposa. Ame a sua esposa. Ela talvez não esteja mais bonita como ela era. Está com 40, 50. Mas quando ela era nova. Ela era tão bonitinha. Você achava bonitinho hoje. Então pera. Vamos parar com essas coisas. A esposa a mesma coisa. Claro. É óbvio que nós passamos dos 30, 35. Nós arrumamos uma berriguinha. Ficamos mais. Mudamos de caráter. Irmão Levi tem um pouco de tirói. Sei lá o que é isso aqui. Então a gente vai ficando um pouco mais feio. Como diz o outro. Mas um dia nós fomos bonito. Um dia nós éramos novos. E nós nos amamos e nos respeitamos. Então vamos continuar nos respeitando. Porque é óbvio que os marcas e os sinais do tempo vão ficar nas nossas vidas. Mas vamos amar nossas famílias. Está certo, meus irmãos? Outra coisa. Lembre-se do exemplo de Davi Absalão. Onde a falta de comunicação entre pai e filho gerou males indescritíveis. Vocês sabem, segundo Samuel 14, 23, 24 e 28, 33. Vocês vão encontrar. O Absalão vai morrer. Arrumou um animizado tão grande com Davi. E Davi ficou tão preocupado com aquilo. Que no dia que Absalão morreu, Davi ficou completamente desgraçado da vida. Porque o rapaz belo lá. O Absalão, o belo rapaz de Davi, que fazia tranças nos seus cabelos. Morreu pendurado pelas tranças no galho de uma árvore. Que fim terrível. Então, que haja, irmão, diálogo entre você e o seu filho. Que haja diálogo entre nós e os nossos filhos. De que nós possamos lapidar a vida dos nossos filhos. E se nós dermos exemplo entre nós e a nossa esposa. Não vamos colher nos nossos filhos essas desgraças tais. Davi colheu na sua casa por causa dos pecados que ele cometeu diante de Deus e do povo de Israel. Então, vamos cuidar para nós não termos uma colheita naquilo que nós fizemos. Eu sei que falhas nós somos. Vamos pedir perdão todos os dias. Mas vamos cuidar para não cometermos atrocidades grandíssimas que vem trazer sobre a nossa casa desgraças irreparáveis. Está certo? Então, em terceiro lugar, oriente os seus filhos. Você conheça os seus filhos, converse com os seus filhos e oriente os seus filhos. Traz-se os seus limites e exerça autoridade sacerdotal sobre eles. Outra coisa, o filho tem que saber que a autoridade é sua. Eu, por exemplo, eu brinco, eu coro com meus filhos. Tem dias que nós se atracamos no pau ali, eu e meu filho brincando, se brincamos de espada, fizemos... Mas quando eu digo, ó, chegou, acabou, eu não quero saber mais de um negócio. Ele já sabe. Ele tem 15 anos, mas ele sabe onde para a brincadeira. Ele sabe onde inicia. Ele sabe quem é autoridade lá em casa. Ele respeita a mãe dele, ele respeita nós. Se um dia ele pode, ele não é 100%, ele é falho. Se ele falar uma palavra, uma coisa, a gente corrige e ele já sabe que tem que parar. Quer dizer, são pessoas que foram orientadas no temor da palavra de Deus. Tanto a menina também, ela pode até ter as alterações, como qualquer ser humano tem, mas chegou no momento, ela sabe que tem que parar. E até o pequenininho, que é uma criança que é mais difícil de orientar, ele sabe o momento que tem que parar. Então você deve exercer autoridade sacerdotal dentro do lar, sem cortar o diálogo, a orientação e o estar lado a lado com os seus filhos. Você entendeu, meus irmãos? Oriente. Mostre-lhes a verdade. Não seja nunca mentiroso com os seus filhos. Eu conheço famílias de católicos, famílias de crente, que mentem. Ensine os seus filhos a mentir desde pequeno. Os filhos se criam vendo o pai mentir na sua frente. Não seja mentiroso, seja sincero, ordeiro. Não minta no telefone, não minta em lugar nenhum na frente dos seus filhos, que você vai colher depois, na sua própria vida. Você entendeu? Mostre a verdade. Ensine-lhes a ser verdadeiro com os seus colegas. Nem que os seus colegas não gostem deles, mas que eles sejam verdadeiros. Ensine-os a andar no temor e na verdade da palavra de Deus. Porém, que tudo isso seja feito com amor e humildade, na presença do Senhor, sem violência. Efésios 6 e 4. Nós podemos ler. Vocês podem ler em casa. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito longo. Efésios 6 e 4. Galatas 6, do 1 até o 2. Segundo Timóteo 4 e 2. E Provérbios 25 e 11. Então, ó. Mostre-lhes a verdade, porém que tudo isso seja feito com amor e humildade. Não vai ser o chefão da casa, o destruidor. Não, Deus não quer isso. Por isso que tem muitos pais que não conseguem trazer os filhos. Não é ser floxo, morno e nem aquele ditador que se torna inimigo da sua família. Eu já vi famílias inimigas, pais e filhos inimigos de uma forma irreconciliáveis. Por causa dessas coisas. O filho vai crescendo. Eu vou citar uma coisa aqui que vocês vão achar que é brincadeira. Eu tenho um número grande de galinhos e garnisés. Eu gosto muito de galo. É uma coisa minha que Deus me deu para me me interter. Eu gosto. E eu percebo que quando os mais novinhos vão crescendo, eles vão também querendo ficar galo. Eles vão querendo cantar, eles sobem no galinheiro ali. O galinheiro muito organizado que a gente fez, eu fiz com a minha esposa, para eles terem uma liberdade. E eles querem ser, eles querem cantar igual, a gente percebe que eles querem ficar igual ao pai. Mas tudo bem, meus irmãos. Isso até é natural dos animais e natural do ser humano. Mas tem que saber que não é com ditadura que você vai se colocar acima daquele que está vindo. Então, quando ele vai crescendo, vai ficando dois homens. Então, dois homens tem que ter num espaço só, ou três homens, ou uma menina chega aos 20 e fica já uma moça e uma mulher. Ela só não é mulher porque ainda é virgem, mas já no sentido da idade, ela é adulta, é uma mulher. Então, fica duas mulheres e dois homens. Então, o meu filho tem que me respeitar, eu tenho que respeitar meu filho. A minha filha tem que respeitar minha esposa, minha esposa tem que respeitar a filha. Então, isso é recíproco. Então, vocês entendem que não é esse respeito, essa verdade tem que ser implantada para que eles sigam a verdade e não acreditem na mentira. Depende do nosso testemunho mediante eles desde pequenininho. E isso tem que ser plantado com humildade. E isso tem que ser plantado na presença do Senhor. Isso não pode ser implantado na violência. Vocês entendem? De forma alguma, porque violência gera violência. Então, tem o Espírito de Deus para vocês, meus irmãos, implantar essa seriedade dentro da sua casa. Então, essa orientação tem que vir com muito amor. Receba de Deus, através dessa mensagem, o Espírito da sabedoria para orientar também, da orientação, para você orientar os seus filhos. E em quarto e último lugar, incentive os seus filhos. Incentive-os sempre. Sempre. Eu quero dirigir. Vamos dirigir. Vamos dirigir. Nós vamos dirigir. Tu vai aprender. Eu quero fazer um curso, pai. Para mim, um curso aí, eu não sei se é o tipo de curso, de didática, de sei lá, se é computação. Eu não sei o que qualquer um quer, o que algum quer fazer. Não impeça o seu filho de fazer algo que é para o bem da própria vida dele. Ele está te perguntando. Incentível. Se você tiver carro, tiver condições, leve no portão lá. Busque no portão. Então, ajude, como eu tenho feito nas minhas limitações, com muita dificuldade. Às vezes, o carro estragando. Não tem dinheiro para manutenção. Mas eu estou sempre dizendo para a minha filha, vamos lá, eu te levo, eu te ajudo. Porque eu preciso incentivar meus filhos para que o dia que os meus filhos casarem, eles toquem a vida deles em paz com a pessoa que Deus colocar ao lado deles. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, incentive-os sempre. Valorize o que o seu filho faz. Hebreus 10 e 24. Por exemplo, seu filho faz aquele desenho maravilhoso. Ele vai lá, mostra para você. Pega aquele desenho. Olhe. Admire. Se você tiver condições e ele desenhar um bem lindo, bote numa moldura, como nós temos aqui feito. Faça isso. A sua filha vem lhe mostrando aquele curso que ela fez. Ou ela cresceu lá dentro da empresa, que nem a minha filhinha, ela começou a trabalhar com 18 anos. Faz dois anos que ela está trabalhando. Ela está de férias agora. Trinta dias de férias. E ela cresceu já em dois anos dentro da empresa. Então, ela vem falando. E eu me alegro. Eu as incentivo. Eu digo que aquele é merecimento do que ela aprendeu. Que aquele é o poder de Deus. Que aquele é a mão de Deus na vida dela. A gente tem que incentivar, irmãos. Incentive sempre o seu filho naquilo que ele faz. Isso está em Hebreus 10 e 24. Não vou ler para não ficar extenso o nosso sermão. Estimule suas criatividades. Se ele é criativo, estimule ele a ser criativo. O pequenininho está brincando lá. Ele diz, pai, eu quero um carrinho da Hot Wheels. Então, vamos comprar ele. Eu quero fazer uma pista. Então, vamos fazer uma de madeira. Vamos fazer uma de cano. Vamos misturar com aquela que é vendida. Vamos fazer alguma coisa. Vamos incentivar a criatividade daquela criança. Para que ele se torne uma criança inteligente. Vamos incentivar nas coisas de Deus. Vamos incentivar. Você entendeu? Fica olhando o seu filho. De repente, ele pega uma flauta de brinquedo no chão. Já sai tocando. Opa, esse camarada aqui vai tocar. Já compra uma flauta verdadeira. Se você percebeu que ele tem algum dom no violão, já compra um violão. Se ele quer estudar, ajude e ele incentive na sua criatividade. Porque o seu filho pode mudar a história da sua família e da sua vida. Você sabia disso, meu irmão? Elogie com sinceridade os seus trabalhos. Por exemplo, eu sou muito sincero. Eu não sirvo para dar elogio. Porque se uma mulher vir me perguntar para mim. Como é que eu estou, pastor? Eu vou dizer, está assim e assim. Que nem nós ganhamos uma nova convertida rica lá na Suíça. E estava eu e minha esposa sentados na mesa. Preparando um sermão para ir pregar. Ela chegou. Era o primeiro dia de conversa dela. Ela tinha se convertido com a mensagem que eu preguei na terça. A mulher, na outra semana, no outro culto da terça, voltou de saia. Só que era uma saia curta. Como é que eu estou, pastor? Como é que eu estou? Digo, olha, você está maravilhosamente bem para uma pessoa que se converteu semana passada. Mas ainda está curta essa saia. Mas glória a Deus, porque você entendeu que a saia é roupa de cristão. Então, meu filho, me pergunta, como é que está, pai? Isso aqui, olha, isso aí está mais ou menos. Isso aí está bom, filho. Esse aqui tem que melhorar. Esse aqui não está bom, mas não quer dizer com isso que você não vai ficar bom. Então, seja sincero, não seja uma pessoa dúbia que para agradar todo mundo você vai dizendo tudo o que as pessoas querem ouvir. Não, a pessoa às vezes não precisa ouvir o que ela quer ouvir. Ela tem que ouvir o que ela precisa ouvir com carinho e com respeito para que ela possa mudar suas atitudes. Se você é falso, dúbio e concorda com a coitada, como é que a pessoa vai mudar? A pessoa colocou um batom extremamente vermelho para eu ver lá e perguntou, como é que eu estou? Estou linda? Está linda. Está arrasando. Você está demais, mulher de Deus. Como que está, meu irmão? Como que está? Coloca um vestido mundano, vem na tua frente, você serve de Deus, você serve de Deus, a tua amiga te pergunta e ainda está demais. Você está aqui, é uma bênção. Não. Seja sincero com as coisas. Oriente com sabedoria os seus filhos, as pessoas que estão ao teu redor, a sua esposa e a sua família. Você entendeu? Elogie com sinceridade os seus trabalhos ou as coisas que a pessoa está lhe pedindo elogio. Você entende? O elogio pode ser construtivo, ele pode ser também, pode ser uma crítica construtiva ou pode ser uma crítica que vai gerar algum pensamento, mas vai ser construtiva também da mesma forma. E incentive-os sempre. Jesus nos deu esse exemplo, Mateus 9 e 2, até o 22, 14 e 27 e João 16, 33. Vamos ler João 16, 33 para nós encerrar? Vamos. Vamos ler João 16 aqui, meus irmãos? João 16, 33. O que diz aqui? Ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos deu o seu exemplo. Então incentive sempre. Jesus sempre foi incentivo. Jesus sempre incentivou. Ó, no mundo, o mundo está ruim, meu irmão. O Jesus não disse, ó, fica aí que o mundo é o mar de rosa. Jesus sempre foi ordeiro e ele sempre incentivou e sempre elogiou e sempre orientou do lado certo e correto. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vocês também vão vencer. Vai em frente. Os seus filhos e a sua família precisam dos seus conselhos. Então, mais um vídeo extraordinário de uma mensagem aqui pregar no canal do Unifoco, como criar e lapidar a vida dos nossos filhos. E a partir de hoje, tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento para orientar a sua família e os seus filhos. Falou com vocês o pastor Levi Longará. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. E meus irmãos em Cristo, jamais seremos enganados ou confundidos. Obrigado.